E aquela clássica frase sobre casamento, até que a morte os separe, está caindo em desuso, viu? Cresceu o número de divórcios na região. Casamento é o sonho de muita gente. A Angélica vai realizar o dela aos 45 anos. Encontrou Jean numa viagem num cruzeiro pelo Caribe. Isso foi no último dia, a gente desceu em Bahamas para fazer um passeio de jet. E na hora de ir embora, que eu fui pedir uma informação, que ele era a pessoa que estava lá parada, eu falei assim, ó, vou pedir a informação para saber onde tem ponto de táxi. E a história começou assim. Tudo normal, não fosse por um detalhe. O Jean é francês e mora na França. Os dois ficaram dois meses, só por mensagens e fotos, até que veio o dia do grande encontro e a oficialização do namoro. Estão juntos há um ano. O casamento vai ser aqui no Brasil, mas depois vão os dois para a Europa. Diz a Angélica que a decisão pelo matrimônio e a completa mudança de vida, depois dos 40, está sendo bem mais prazerosa. É muito mais tranquila, uma decisão mais tranquila, sem falsas expectativas. A gente já vai com o pé no chão, já não vai esperando o conto de fadas, né? A gente já sabe dos prós e contras de um relacionamento sério. A Angélica e o noivo de 49 anos fazem parte de um grupo que representa a mudança de perfil de quem está se casando, segundo uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A média de idade dos casais registrada no ano passado subiu para 30 anos. Casar mais tarde é sinônimo de independência e autonomia, principalmente entre as mulheres. Segundo essa psicóloga, a não dependência de um par ficou bem mais evidente com o avanço da tecnologia e do acesso à informação. Principalmente a mulher, ela já não vê mais o casamento, como ela via há décadas atrás, como segurança, até como estabilidade financeira. Então, o que ela acaba fazendo? Cuidando da própria profissão dela, se colocando dentro do mercado de trabalho de uma maneira que ela fique mais segura, para depois pensar em casar e ter filhos. O que também subiu e chamou a atenção foi o número de divórcios registrados no país entre 2016 e 2017. Segundo o mesmo levantamento do IBGE, as separações oficializadas chegaram a 8,3%. Em números gerais, para cada três casamentos, há um divórcio. E no mesmo período, houve quase 2,5% menos trocas de alianças. Em Presidente Prudente, por exemplo, foram 916 divórcios em 2016 contra 920 em 2017. O aumento é pequeno, mas identifica a tendência dos fins que estão mais comuns, porque a lei ficou mais simples. Explica esse advogado. O legislador, com o passar dos anos, ultimamente agora, procurou tornar mais fácil a dissolução da União. E o casamento, que é algo sagrado, acaba se dissolvendo de uma forma muito fácil hoje. Se o casal não tiver filhos, se dissolve em horas no cartório. A gente está numa era do descartável de tudo. Então, essa facilidade que nós temos do conecta e desconecta, a gente acabou levando isso para os relacionamentos. Então, as pessoas, elas veem de uma maneira assim. Ah, não dá certo, né? Eu separo. Não dá certo, eu desconecto. Não dá certo, né?